Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Já faz alguns dias que eu fiz um tweet a respeito de como que os monges tratavam seus hóspedes. Quem eram os hóspedes dos monges? Os mais pobres, os doentes, os cansados, os lascados, os perdidos, que batiam na porta dos monastérios. E o que o monge fazia, no caso? Ele dava a sua sela para a pessoa dormir, o seu quarto, que eles chamam de sela, dava a sua cama, uma cama simples e palha, e ia dormir no chão. E dava tudo o que tinha para o hóspede. Dava tudo. Tratava o hóspede como o próprio Cristo. A vida no monastério tem muito a nos ensinar. Eu falei aqui, vou gravar um vídeo para falar sobre isso. E antes de nós iniciarmos o assunto, eu quero aqui deixar mais um recado aqui para você. Quando nós vamos comentar a respeito de um tema histórico, qualquer tema da história, eu falo, qualquer tema, de séculos atrás e tudo mais, nós não podemos nunca, jamais, olhar os séculos atrás, olhar o retrovisor, com os olhos do século XX e com o século XXI. Não. Por que o que nós vivemos atualmente, minha gente, nós vivemos em um estado moderno, tecnocrata, liberal, anticatólico, progressista, enfim, é tudo que você queira chamar aí. Nós vivemos isso. Nós não vivemos a realidade naquela época. Nós devemos olhar com os olhos naquela época. A época dos monastérios. Eu vou citar aqui um exemplo simples, que vai surgindo nesse tema aqui no monastério. O voto de pobreza. O voto de pobreza sempre esteve atrelado, sempre esteve ligado à cristandade. E as várias ordens da cristandade, como as ordens mendicantes, vou até gravar um vídeo falando sobre essa ordem mais pra frente, e no caso, o voto de pobreza não era porque o sujeito tinha uma questão ideológica, de política, marxista, alguma coisa do tipo, que nem foi relativizado atualmente. Não. Não. Não era isso. O voto de pobreza sempre esteve ligado à cristandade, assim como a própria caridade, que sempre esteve ligada na Santa Igreja Católica. Porque vem do próprio Cristo. Cristo que veio ensinar isso para o povo. Que passou aos apóstolos, os apóstolos foram passando, enfim. E a própria vida monástica nos ensina isso. E a caridade sempre foi ligada ao cristianismo. O Estado moderno, político, tecnocrático, liberal, progressista, o que for aí, que usurpou isso com interesse. Com interesse. O Estado usurpou isso com interesses. Mais pra frente eu vou até gravar um vídeo falando sobre por que o Estado usurpou a caridade e transformou ele em uma filantropia aí com interesses. Mais pra frente. Ok? Bom, a vida monástica se origina nos cenobitas. Nos famosos cenóbios de São Pacômio. Quem era Pacômio? Pacômio nasceu em Tebas, no Egito. De pais pagãos. E foi ele que iniciou o que seria a vida monástica. Isso há muito tempo. Começou a vida monástica entre o século I e o século II. Começaram a se viver em comunidade. O cenóbio foi uma das formas que se originou a questão monástica dentro dos tempos de cristandade. Impossível falar do monastério sem falar dos cenóbios. E poucas pessoas conhecem isso. Poucas pessoas. Quando se imagina um monge já se acha, em outras épocas, não. É uma coisa muito antiga. E muitas pessoas sempre perguntam a diferença do monástico, do monge monástico, com o eremita. Ou pessoas que confundem isso também. Bom, ambos vivem em oração. Ambos têm seu voto de simplicidade. Largar tudo e seguir a Cristo, servir a Cristo, servir as pessoas. A vida monástica é uma vida em comunidade, enquanto a vida do eremita é uma vida de retiro, de isolamento. Existe uma diferença aí. O cenobitismo, que foi a primeira forma de vida em comunidade no monastério, como eu falei, difere da vida do eremita. Justamente pela vida em comunidade. Você tem a questão, por exemplo, eremítica de Santo Antão. Inclusive, que foi muito tentado. Santo Antão foi muito tentado. E conseguiu vencer suas tentações. Tem até uma cidade aqui no Brasil chamada Vitória de Santo Antão, que fica em Pernambuco. Fica, se não me engano, uns 50 quilômetros do Recife, pela BR-232. Então, vai para o interior do Pernambuco. Uma cidade muito bonita, inclusive. Mas, voltando aqui para a questão, essa é a diferença básica. Agora, vamos um pouco mais para a frente, já no tempo de São Bento. São Bento veio a viver entre o século V e o século VI. Porque, quando a gente fala dos mosteiros, muitas pessoas já lembram do Mosteiro de São Bento. Aqui em São Paulo, você tem um mosteiro maravilhoso, o Mosteiro de São Bento, o Rio de Janeiro também. Em vários locais do Brasil, você tem mosteiros com as ordens beneditinas. E São Bento, um detalhe aqui, ele também viveu como eremita por alguns anos. E foi depois para a vida em comunidade. Pois ele viu que a vocação dele era estar em comunidade. Porque é uma vocação ser um eremita ou estar em comunidade. São vocações diferentes. Daí, no caso, ele foi ser um abage de um mosteiro. E, partindo daí, ampliando essas questões dos monastérios, ele já vai e cria a regra de Bento. A regra de São Bento. E fundou vários monastérios na Itália, na região que hoje é a Itália. Inclusive, o mais famoso deles é o Mosteiro de Monte Cassino, no sul da atual Itália. Um lugar maravilhoso que eu recomendo que você vá visitar. Eu já fui visitar. Eu tive essa graça de visitar. Um lugar lindo. Um lugar maravilhoso. Monte Cassino resistiu a muitas coisas. É alto. Dá pra você ver ele de longe. É de uma grandiosidade aquele lugar. Um dos lugares que nós podemos dizer que são ícones da cristandade da Europa. Assim como a Catedral de Notre Dame. Ícones da cristandade. Catedral de Barcelona. Enfim, você tem tantos e tantos ícones na Europa. E as pessoas devem visitar. Devem, devem guardar um dinheirinho e ir visitar lá. Enfim, o Mosteiro, no caso de Monte Cassino, sofreu muitos ataques. E sempre foi reconstruído. E olha só que curiosidade. Sempre foi reconstruído mais forte ainda. Ele recebeu ataque de mouros. Ele recebeu ataques de todas as formas. Recebeu ataques em guerras. E a sua estrutura lembra muito bem a perseverança de São Bento. Porque São Bento sempre foi um homem perseverante. Ele sempre foi muito insistente, zeloso e perseverante. Ele sempre foi, no caso, São Bento podemos dizer assim. Que foi algo assim que a sua perseverança é uma rocha. Então, o Mosteiro de Monte Cassino, no caso, traz essa própria questão de ser mesmo uma parte de São Bento. Está lá. A própria vida dele está lá. E, Maurício, o que é a regra de São Bento? Ou mais conhecida, a regra de Bento? É o manual monástico escrito por São Bento, em latim, no século VI. É um conjunto de preceitos, regras, obrigações, destinados a implementar, atenuar a convivência de uma comunidade monástica. O principal manual de convivência monástica chama-se regra de São Bento. Vale lembrar que essa regra de São Bento nasceu na época Carolíndia. Pepino Breve, Carlos Martel, Carlos Magno. Lembram da época Carolíndia? Lembram? A reforma, a Carolíndia, enfim, vou gravar um vídeo também lembrando isso daí para vocês. Época Carolíndia, enfim, uma época muito rica também, de muitas manifestações dentro da cristandade, manifestações de educação, manifestações educacionais. A regra de São Bento vem nascer nesta época, uma época muito rica, e, por muito tempo, foi a única regra, e foi sendo, no caso, levemente adaptada, dependendo da situação do nosso cérebro. E o que faziam os monges? Agora, tem uma parte interessante aqui. O que faziam os monges? Porque muitas pessoas assistem nos filmes, olham na internet, enfim, pensam que a vida do monge é só rezar. E não era apenas rezar a vida do monge. Rezar estava no centro de tudo. Estava no centro da vida dele, mas ele não ficava apenas rezando. Ele vivia em oração, com horas litúrgicas, com horas determinadas para suas orações. E você também tinha caridade dentro dos mosteiros. Olha aqui, nós lembramos. Inclusive, foi um dos motivos do meu tweet. Caridade com os pobres, os doentes, os lascados, os viajantes. Resgatavam os extraviados, os perdidos. Os perdidos ainda nos... Dependendo do monastério, o local tinha muito nevoeiro. O monastério, geralmente, tinha um sino que eles ficavam... Quando faziam uma névoa muito grande, eles ficavam batendo. Os monges ficavam batendo para quê? Para avisar o viajante que lá tinha um mosteiro que lá ele seria bem recebido. Lá ele teria a graça de ser recebido por um monge. É algo muito bonito. Inclusive, em monastérios que eram próximos ao mar, tinha até um farol. E quando haviam naufrágeos próximos ao mosteiro, os monges iam lá e resgatavam os náufragos. E iam lá os monges ao resgate deles. Havia outras atividades no monastério também. Pois, quando você fala dos monges, você tem aquela impressão lá que eles ficavam apenas no recolhimento. Havia outras atividades, sim. Você teve a questão da agricultura, a irrigação, plantação. Os monges fizeram muitas técnicas. Questão de estudos teológicos, comentários. Você teve monges copistas que copiavam obras essenciais, obras dos autores patrísticos. Copiavam a Bíblia. Monges copistas copiavam a Bíblia. E se não fossem os monges copistas, seria muito difícil de nós termos a Bíblia atualmente, do jeito que ela está. Porque, graças a eles, tantos e tantos ataques que nós tivemos no Ocidente, se preservou a Bíblia. Eles que copiavam a mão. Eles que foram um dos guardiões disso daí. Se hoje, por acaso, você tem um protestante com a Bíblia embaixo do braço falando, ele deve também aos monges copistas. Se fossem os monges copistas, não teria tudo aquilo lá. Porque você tinha cópias e cópias da Bíblia. Eles iam lá, copiavam de uma forma idêntica. Idêntica. Enfim. Os monges também faziam trabalhos de fundição. Trabalhavam com metais, ouro, prata, bronze, ferro. Os monges foram responsáveis por muitas técnicas de fundição, de metalúrgica. Faziam vinho. Faziam champanhe. O champanhe, na verdade, foi uma invenção de um monge francês chamado Pierre. Pierre Perignon. Inclusive um champanhe, Dom Perignon. Minagem a ele. Estudos de música, pintura na parte cultural, observação das estrelas. Os monges também faziam. Havia uns monastérios que tinham observatórios. Você teve monges professores. São Bento mesmo. Professor São Crisóstomo, que educava famílias em Antioquia. Próprio São Bento educou muitos filhos de nobres romanos. Vale que nós lembrarmos. São Bonifácio criou escolas nos mosteiros ingleses em algumas regiões da atual Alemanha. São Patrício, fundador também de muitos mosteiros na Irlanda. E para vocês terem uma ideia de como que foi grandiosa a vida nos mosteiros. A vida monástica sempre foi grandiosa. Esquecida pela história. Por quê? A escola atualmente não vai falar isso para você. Você que está me assistindo, que é jovem. Que está ainda na escola. Ou está na faculdade, na universidade. Veja bem. O ensino atual não vai dizer isso para você. Não vai falar. Os livrinhos do MEC não vão contar isso para você. Infelizmente, também, claro, muitas pessoas deixam a desejar, inclusive na questão própria da catequese. Catequese não mostra isso daí também. Não mostra. Enfim, dependendo, inclusive, do próprio catequista. Não quer nem saber. Enfim, esta questão da história vale nós guardarmos, resgatarmos, mostrarmos para as pessoas que a Santa Igreja Católica, ela produziu uma civilização. E os mosteiros, no caso, foi um dos principais pilares dessa civilização. Um dos principais pilares. Teram como centro o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cosmovisão cristã. É o que eu sempre falo aqui. Se não fosse a cosmovisão cristã, não existia nada. A vida nos monastérios sempre foi uma vida muito rica em todos os sentidos. Em todos. Em todos. Todo o sentido de aprendizado. De oração. De exercer a caridade. A compaixão pelos desvalidos. Pelas pessoas que batiam a porta do mosteiro. Enfim. Foi uma vida de muitas técnicas também. Desenvolvimentos. E tudo isso ocorrido na dita, como os ateuzinhos e os implicantes com a Igreja Católica. Protestantes. Enfim. Falam. Idade das Trevas. Os liberais também falam. Ah, Idade das Trevas. Idade das Trevas. Porusiu tudo isso, cara. Olha a Idade das Trevas aí. É hoje que nós vivemos a Idade das Trevas. Eu sempre falo aqui. Vale aqui nós repetimos. Tá bom, pessoal. Próximo vídeo que eu for falar dos mosteiros. Inclusive, eu vou falar sobre as ordens monásticas. Falarei sobre cada ordem aí. Falei um vídeo a respeito de cada ordem. Enfim. É um assunto ainda para nós tratarmos. Tem muita coisa. Tá bom? É só um forte abraço. Fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda do Observatório Católico, deixa seu like, se inscreve aí, divulgue o canal para os seus amigos. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Acesse o nosso portal, ocenoticias.com.br. Estamos te esperando por lá também. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Até breve. Tchau. Tchau.